É isso aí pessoal, tudo bom? Olha, o vídeo de hoje eu vou fazer pra comunidade brasileira aqui dos Estados Unidos, viu? Vou mostrar pra vocês a lavadorazinha da The Laundry Alternative Outro dia já fiz o vídeo dela em inglês Agora vou fazer em português também Algumas pessoas me pediram, ah, você que fez em inglês eu não entendi nada Então eu farei em português também dessa belezinha aqui É uma máquina totalmente automática Que foi feita pra quem mora em apartamentos muito pequenos Aqueles estúdios, estudantes que moram nos dormitórios dos colleges O pessoal que não tem o laundry room nos apartamentos Que não tem o espaço pra máquina de lavar tamanho normal E acaba tendo que levar roupa nas lavanderias self-service Ou naquela lavanderia do condomínio Que normalmente é nojenta Porque todo mundo usa aquelas máquinas Não se sabe quem usou a máquina antes Que tipo de roupa que foi colocada lá É meio nojento Então a The Laundry Alternative trouxe essa alternativa Que é muito bacana porque a máquina é minúscula Vou até mostrar de perto aqui pra vocês poderem ver Observe aqui, ó, a minha pia É uma pia padrão de apartamento americano, tá? Tem aqui o que seria uma gaveta Só que é só a frente do espaço da pia E a porta do cabinet Do armário de baixo Deixa eu até arrastar aqui um pouquinho pro lado Pra que vocês possam comparar o tamanho, olha Ela é a largura A largura dela é um pouco menor que a porta do cabinet E a altura dela, olha, é mais baixa Tem aqui uma comparação com a lava-louças também Que é um tamanho padrão Ela é mais baixa que o painel da lava-louças Olha, tem aqui uns... Deixa eu ver aqui o espaço Tem uns... É um espaço maior Aqui na posição que eu tô é só isso Mas... Deixa eu ver pra cá Consigo pegar melhor Olha, é quase... Dá o que? Uns... Sete dedos a altura da máquina Pro... Pra parte de baixo do painel da lava-louças Então é uma máquina muito pequena mesmo E ela é... Quadrada Como vocês podem ver Então... É uma máquina muito pequena Mas nem por isso ela é... Inútil Pelo contrário Ela é pequena por fora E por dentro ela tem uma capacidade bem bacana Esse daqui é o cesto dela Um negócio muito inteligente Ela parece uma lavadora Tamanho normal Só que em miniatura Então esse cesto aqui é pequenininho Deixa eu colocar até minha mão aqui Olha, minha mão dá quase todo... Minha mão dá certinho Minha mão aberta É certinho o... O diâmetro da turbina dela Que é essa parte aqui no fundo E o cesto é um pouquinho maior O diâmetro do cesto E lava uma capacidade bacana Outra coisa legal dessa máquina É esse conector aqui, olha Qualquer torneira Qualquer torneira que tem isso daqui Que é o arejador Tá? Esse aqui é o arejador comum É uma torneira comum de cozinha Pode ser na torneira do banheiro também Você só tira o arejador Conecta esse adaptador Que é o engate rápido dela Ele vem com... A lavadora vem com esse engate rápido Aqui é a mangueira... O conector comum da mangueira Que você pode conectar direto Numa torneira Caso você tenha o espaço A torneira dedicada para a lavadora Se você não tiver Se usa esse adaptador que vem com ela Que é o engate rápido Só puxa pra baixo aqui Faz a conexão E pronto Tá conectado de forma segura Essa é a carga que eu vou lavar hoje Pra quem não sabe Foi no casamento Ontem vou lavar As roupas do casamento Então vamos lá Abrir a lavadora Um par de meias Uma cueca Uma camiseta Que tava passeando aqui O meu colete Deixa eu mostrar aqui pra vocês Um colete De microfibra Deixa eu Tá aqui, olha Um colete com forro, tá? Ele é Meio Grandinho Tá aqui o colete Vai pra frente da máquina também E a minha calça Social Uma calça social mesmo Aquela do terno Aqui, ó Botão Pra vocês verem que é uma calça social mesmo, tá? Também De microfibra Vai pra dentro da máquina E já Encheu Deu Pena que é uma carga de roupa preta Não dá pra ver muito bem Mas já encheu bem o cesto Desculpem Desculpem, não deu pra mostrar Eu esqueci, na verdade Aqui tem o filtro Isso daqui é o filtro dela, tá? Ele é muito bom Porque ele consegue pegar muito Os fiapos da roupa, sabe? Ele filtra muito bem mesmo Sabe? Está bem legal E Vou lavar Sabor em pó Estou usando Não lembro Acho que é o Purex Estou usando o Purex Que é o agente comum Estou jogando em cima da roupa mesmo Porque essa máquina enche tão rápida Ela é tão pequenininha Que ela enche tão rápido Que nem dá tempo de manchar E vou usar um pouco de Purex Crystals também Não vou usar a tampa dosadora dele Porque ela é oval Então Com uma mão só Fica difícil Vou dosar aqui Nossa, o produto tem um cheiro muito bom Esse daqui é um booster de perfume, tá? Pra quem gosta da roupa bem perfumada É bacana Ele não é um amaciante Mas ele tem o cheiro de amaciante Então, vamos lá O painel dela Que pediram pra eu mostrar E explicar Então deixa eu mostrar bem o painel Tá aqui, olha E vou explicar detalhadamente Isso aqui é a tecla Power Que eu ligo e desligo totalmente a lavadora Ok? Deixa eu até desligar aqui A tecla Início e Pausa Depois que eu selecionei tudo Eu aperto essa tecla Pra iniciar o programa dela Aqui é a tecla de Programa Que já vou mostrar pra vocês Os programas que essa lavadora tem E o nível d'água Ela tem dois níveis de água Ok? Alto e baixo Deixa eu ligar aqui Pra poder mostrar pra vocês Em detalhes Os níveis d'água Alto E os programas Ok? E os programas Deixa eu ir no nível alto Esse aqui é o programa normal dela Lavagem completa Ela vai lavar Enxaguar duas vezes E centrifugar Entre a lavagem e os enxagos Ela faz aquela centrifugação intermediária Que é pra tirar o excesso de detergente Apertando uma vez Somente a lavagem São 10 minutos Ela lava e desliga Cheia d'água É muito bacana Quando você quer aproveitar a água Então você espera a lavadora terminar Você tira as roupas de dentro da máquina E a água continua ali Pra você poder lavar uma outra carga Ou quando você quer deixar a roupa de molho também Eu já usei bastante isso Você coloca aqui nesse programa Ela vai agitar 10 minutos E desliga Fica de molho Daí quando você quiser Você vem aqui e seleciona outro programa Pra fazer a lavagem Lavagem e enxago Ela vai lavar Enxaguar duas vezes Ela faz as centrifugações intermediárias Ela só não faz a centrifugação final Só enxágue e centrifugação Ela faz uma centrifugação intermediária O primeiro enxágue Centrifugação intermediária Segundo enxágue E centrifugação final Cinco minutos Somente a centrifugação final Ok? E o outro programa automático dela É o Quick Cycle Que é o programa rápido O programa todo Demora 18 minutos Ela vai lavar Fazer a centrifugação intermediária Em seguida ela faz um enxágue E vai direto pra centrifugação final Esse programa é muito bom Quando você tem roupa que tá Só suada Você quer fazer uma lavagem bem rápida mesmo Ele é bem Bem bacana Ok? E pra selecionar a temperatura Você vem aqui direto na torneira E escolhe Ela só tem uma entrada d'água Então ela vai lavar na temperatura que você escolher Hoje eu vou lavar Na temperatura média Já tá ligada aqui Já tá ligada aqui a mangueira A mangueira de drenagem já tá aqui Na pia Ok? E vamos lavar Programa normal Nível d'água alto E comecei a lavagem Comecei a entrada d'água dela Vai ficar um pouco difícil ver o interior Por causa da água morna A tampa dela A tampa dela fica Embaçada Por causa do vapor Aliás até deixa eu mudar Vou fazer a lavagem fria mesmo Só pra não Ficar embaçado A tampa Que ainda dá pra ver dentro Ela tá enchendo Eu vou dar uma pausa rápida Só pra terminar de encher Ela enche super rápido Ela enche em Um minuto e meio Mais ou menos Com a pressão d'água que eu tenho aqui Mesmo assim Eu vou dar uma pequena pausa Só pra poupar o tempo de vocês Ok? Eu voltei Ela tá terminando o nível d'água E eu exibindo a aliança Casei ontem Agora eu sou o senhor Benton Ortega Com nifem e tudo Tá aqui Ela tá chegando no nível máximo De água dela E vai começar a agitação Essa máquina é muito silenciosa E lava super bem Ela ainda tá acomodando as roupas Mas ela consegue lavar super bem Mesmo com a roupa um pouco apertada No cesta ela consegue Ela consegue um pouco o reflexo aqui Deixa eu virar pro outro lado Pra ver se eu consigo Me livrar desse reflexo Se eu consigo Essa lavadora tem um rollover excelente E tem os sistemas de segurança E tem os sistemas de segurança Como qualquer lavadora Se ela tá lavando Eu abri a tampa O alarme vai tocar E ela para Imediatamente Fechei a tampa Fechei a tampa Ela sozinha Começa A lavar novamente Ela continua de onde parou Uma coisa que não acontece aqui nos Estados Unidos É faltar luz Mas uma coisa que eu já descobri Ela tem Uma memória Ela sentiu que Preciso de um pouquinho mais de água Ela tem uma memória Então se faltar luz Ela continua Exatamente de onde ela parou Você não vai ter que reiniciar o ciclo todo Outra coisa muito legal Que essa máquina tem Que Eu não vi nenhuma outra lavadora Full size ter Eu só lembro que antigamente Teve um modelo da Maytag Que tinha É o Finger Faucet Se eu apertar aqui o botão do nível da água Ela Apertei Posso colocar um pouquinho mais de água Isso aqui é super bom Quando você dosa algum detergente Líquido Usando a tampa E você quer enxaguar a tampa Então mesmo com a lavadora aberta Você aperta O botão do nível da água E ela vai Colocar a água Claro Até um limite máximo Ela chega Em certo nível Que o Finger Faucet Não funciona mais Porque a lavadora entende Que se entrar mais água nela Ela vai acabar transbordando Quando começar a agitação E tá aí lavando O programa todo vai demorar 26 minutos Mas é claro Eu vou dar algumas pausas aqui Porque é chato demais Ficar Quarenta minutos assistindo uma máquina do lavar lavando Então eu vou dar uma pausa Quando ela estiver chegando na drenagem Eu continuo o vídeo Mostro pra vocês a centrifugação E os enxagos dela Ok? Tá daqui a pouquinho Aliás, nem sei por que Que eu me despeço E falo até daqui a pouco Porque na verdade É um pulo de Meio segundo Pra vocês que estão assistindo Mostrar um pouquinho mais da máquina Tá aqui lavando Faltam 23 minutos Pro final do ciclo Na verdade Só soltei o vídeo um pouquinho Porque Senão o celular entra em stand-by Eu tenho que começar o vídeo De novo Fazer uma segunda parte do vídeo E olha A roupa já tá bem distribuída no cesto Bom, então Eu prometo pra vocês Que eu vou fazer uma lavagem Com uma carga Colorida Pra poder mostrar O rollover de saída Ah, tá uma etiqueta ali Que será útil Uma etiqueta é uma parte Uma estampa Ah não É uma etiqueta nessa Que já sumiu Como o cesto dessa lavadora É muito pequeno A ação mecânica dela É muito vigorosa É uma máquina que consegue limpar Muito bem a roupa Ela esfrega as roupas Sabe Ela não desgasta Tanto os tecidos É uma coisa muito bacana Dela também É uma máquina pequena Que consegue encarar qualquer coisa Eu consigo lavar roupa de cama nela Outro vídeo Fiz com uma carga De toalhas de banho E ela saiu muito bem Até o momento Eu não achei nenhuma carga Que ela não conseguisse enfrentar Mas é claro Que vai alguém Aparecer e fazer aquela pergunta Até idiota Sabe Ah, mas ela lava edredom? Não, ela não lava edredom Óbvio Ela não lava edredom É uma lavadora que foi feita Para ser compacta Para ser guardada Dentro de um closet Ela é tão leve Que nem rodinha ela tem Sabe Ela não precisa de rodinha Porque ela é muito leve Você carrega a lavadora Com facilidade Uma pessoa idosa Consegue levantar Essa lavadora E carregar com facilidade Ela começou a rotina De balanceamento Antes de fazer a drenagem Agora vai começar a drenagem A bomba dela é silenciosa No vídeo parece Que é um Que é barulhenta Que é um volume muito alto Mas não Ela é super silenciosa Drenando O ruído mais alto É da água Caindo na pia E a água Passando pelo Triturador Mas há o lavador em si Não é silenciosa Não é ruidosa Ela é bem silenciosa Durante a drenagem Você pode abrir a tampa Ela continua drenando Aqui, olha A água está Bem distribuída Talvez ela fique Um pouco desbalanceada Porque estou Com uma carga Muito mista A calça E o colete São sintéticos E a camiseta É de algodão Bem grosso Então a camiseta Fica bem mais pesada E eu estou vendo Que a camiseta Está de um lado Do cesto E os tecidos Leves do outro Então talvez Ela fique um pouco Desbalanceada Mas ela tem Uma suspensão Muito boa Ela consegue Amortecer bem As vibrações Comigo ela pulou Uma única vez Então ela veio Uma única toalha De rosto E aconteceu Quando ela drenou A toalha A toalha ficou toda Embolada Em um lado Só do cesto Era muito pouca roupa E mesmo assim O sensor De desbalanceamento Dela entrou em ação Na hora Então antes que a máquina Saísse pulando Ela já Parou E começou a rotina De balanceamento Que isso ela tem No Brasil Eu acho que Bom Eu não lembro De conhecer Centrifugando Conseguiu Centrifugar Numa boa A centrifugação Dessa máquina É muito 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 Boa Na centrifugação Intermediária São Se não me engano Eu preciso confirmar Esses números Mas se não me engano São 850 RPM E como vocês podem ouvir A máquina Está silenciosa Talvez O meu telefone Faça parecer Mais ruidosa Mas ela é Muito silenciosa Só estando ao lado Dela Para eu entender Como ela é Silenciosa mesmo Ou Brasileiros Que tem uma lavadora Igual a minha Uma lava-louças Igual a minha É uma GE Você vê que a minha GE A minha É uma Canberra Que foi comprada Na Sears Mas é feita pela GE É a lava-louças Mais comum Que tem aqui Nos Estados Unidos Quase todos os apartamentos Tem esse mesmo modelo De NAC Então muita gente Está acostumado Com o ruído Da lava-louças O ruído da lavadora É muito mais baixo Que o ruído da lava-louças É isso Simplificação intermediária Daqui a pouquinho Ela já vai começar O primeiro Enxabe Já não tem mais água Só um fiozinho Umas gotinhas De água Saindo Aí já não tem mais nada Mesmo de água E ela já Começou a desacelerar Esse ruído Da bomba de drenagem Quando ela termina De centrifugar É normal Em qualquer lavador Já não tem mais água A bomba fica sugando o ar E fica fazendo esse barulho Mas isso é só a bomba Que está cavitando Começou a entrada da água Agora Cadê? Foi Nossa, o cheiro delicioso Do Purex Crystals Está espalhando Aqui na minha cozinha Esse produto aqui Que é excelente Adoro Dessa vez Foi o verdinho Esse aqui foi até Presente do meu marido Ontem cheguei Los Angeles Está vendo lá Com uma Socolinha Me deu duas embalagens Esse verde E o azul O azul é o que eu sempre uso Eu adoro Um produto Muito, muito bom Para quem gosta Da roupa bem perfumada Mesmo Tem outra entrada da água Vou fazer uma pausa Para poupar o tempo De vocês E eu voltei A entrada da água Está quase concluída Está um pouquinho Embaçado Porque eu Comecei a encher Usando água morna Mas Dá para ver Primeiro enxague Ainda está acomodando As pontas Nossa, esse reflexo Da luminária Da cozinha Não é legal A gente tenta encostar Um pouco melhor E é isso aí Pessoal Está fazendo o pé A enxague Está em 15 minutos Ela fez uma pausa Acho que ela Percebeu que Percebeu um pouquinho Mais de água Então Ela Colocou um pouquinho Mais de água E está aí Ela vai fazer A rotina de balanceamento Que é aquela agitação Bem curtinha Para Desembolar As roupas Ela vai fazer Uma simplificação Novamente Vai encher Pela Terceira vez Que é o segundo Enxague Dela Que é exatamente Igual a esse enxague E depois Faz a centrifugação Final A centrifugação Final Você já virou No outro vídeo Ela faz rampas Que é bem bacana E quase no final Da centrifugação Ela liga o Turbo Dela Digamos assim Que a velocidade Fica muito alta E isso acontece Quando a lavadora Sente que a carga Está bem balanceada Mesmo Que é seguro Acelerar Eu não sei A quantos RPM Ela chega Mas é uma velocidade Muito alta Eu acredito Que seja Perto de 1200 RPM Ou algo do tipo E a roupa Sai Praticamente Seca Dela Ela se centrifuga Muito bem É uma centrifugação Que lembra A centrifugação De lavadora Para front load Daí fazendo A rotina De balanceamento E vai começar A drenagem E é isso aí Pessoal 25 minutos De vídeo Eu volto Com vocês No outro vídeo Mostrando Outra carga Ok Vou tentar Mostrar uma carga Mais clara Para poder Mostrar bem A roupa se mexendo Dentro da lavadora Eu vou tentar Descobrir Uma maneira De Fazer um bypass Na trava de segurança Da tampa dela Para que eu possa Mostrar A lavadora Em funcionamento Com a tampa Aberta Ok Até o próximo vídeo Pessoal Estude em inglês Porque eu farei Muitos vídeos Em inglês Afinal estamos Nos Estados Unidos Da América Inglês Importantíssimo Então Fica aí Um abraço E até a próxima Valeu pessoal